Vamos iniciar. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Catarina Milena, psicanalista, idealizadora e coordenadora do Projeto Eus Outros, Clínica de Escuta para Mulheres Negras, integrante do grupo de trabalho Psicanálise e Enfrentamento Antirracista. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Seminário Aberto Enfrentamento Antirracista. É um seminário que acontece sempre às terceiras quinta-feiras do mês e é com muita alegria que eu anuncio a nossa convidada de hoje, que é a Luciene Nascimento. A Luciene Nascimento é escritora, autora do livro Tudo Nela e de Se Amar, que foi divulgar, publicada em 2021. Ela também é maquiadora, advogada, graduada pela Universidade Federal Fluminense e ela escreve ativamente sobre a identidade, autoestima das mulheres negras. Sua escrita é resistência e hoje ela nos presenteia com o tema Corpo e Poesia, escritas poéticas de resistência e reexistência. Seja bem-vinda, Luciene. E eu faço as palavras do Lázaro Ramos as minhas palavras. Luciene Nascimento é uma explosão em forma de poesia. Só ressaltando que o seminário aberto está organizado em dois momentos, onde a convidada fará uma fala disparadora e, no segundo momento, os participantes poderão colocar suas questões e reflexões. A fala é sua, Luciene. Olá, boa noite a todos, todas, todes. Obrigada, Catarina, pela introdução. Queria dizer da minha felicidade de estar aqui com vocês. Eu acho que, enfim, todos esses encontros que me são sugeridos, eles acabam por ter significados, assim, tanto para quem escuta e propõe, mas também muito para mim, assim. Então, eu sempre fico muito contente por poder compartilhar com vocês. Tenho certeza que, inclusive, no momento em que vocês vão trazer essas questões também, eu espero que a gente possa crescer junto com essa experiência. Então, como Catarina falou, espero que vocês, enfim, recolham aí o que sentirem vontade de fazer e, quando desejarem, né? Supõe, então, que seja mais para o final, tragam abertamente essas questões, falem sobre o que o coração estiver pedindo, não se preocupem com a elaboração dessa informação e a gente aqui faz, organiza, tateia, desenvolve, aprende junto, não deixem de dizer o que têm vontade de dizer, tá? E eu acho que a gente até pode começar assim, porque a gente está falando sobre fala, sobre linguagem, né? Sobre, que é, inclusive, a proposta do Instituto, que eu acho massa, assim, da gente poder conversar sobre coisas muito diversas, coisas que atravessam a nossa experiência social e o que eu venho aqui tratar com vocês é esse tema, né? Do corpo e a poesia e essa dicotomia entre resistir e reexistir, que é um jogo de palavras, coisa de poeta, vocês devem imaginar, mas é que a gente traz para poder conversar sobre esses dilemas muito próprios de quem, de quem traz na arte um instrumento, usa a arte como instrumento para colocar os incômodos no mundo e acaba sendo um pouco refém disso enquanto passa por essa, por esse mundo e acaba precisando discutir tudo isso, enfim. Sobre discussão de tudo isso, vou já falar do livro para vocês, esse é meu livro, então, se virem por aí, eu digo virem por aí porque, sim, é muito possível, é muito por aí, assim, é um livro que vocês encontram, assim, em todas as livrarias do Brasil, Amazon, vocês encontram fácil no link, mas as pessoas de todo lugar me enviam, assim, esse livro de aeroportos, livrarias, enfim, super espalhado. E eu vou dizer, inclusive, por que isso é tão significativo? É muito pouco comum que as pessoas conheçam uma autora negra brasileira que seja publicada por uma grande editora, né? E que tenha seu livro largamente distribuído, né? Eu não sei quantas autoras vocês conhecem, eu mesma pessoalmente conhecia poucas pessoalmente, né? Nesse sentido, assim, de vê-las produzindo, o que eu sabia era dessas mulheres que conseguiam, com muito esforço, pagar uma editora e ter, e precisar colocar seus livros debaixo do braço e vender nas atividades, nas feiras, e com muito esforço fazer a família comprar, isso é sintoma de, assim, de um monte de coisa que a gente já vai conversar hoje, tá? Eu acho que, assim, tem diversos pontos, mas eu vou trazer como introdução um poema, porque acho que tem uma coisa que eu acabei fazendo, muito sem querer, que era escrever coisas que eu estava com vontade de escrever, sem a menor pretensão de fazer poesia, de fazer arte. Eu acho que isso é uma característica própria de quem está, assim, com o copo cheio, sabe? E aí a gente transborda do jeito que dá. Esse texto que eu quero trazer, que é o título do livro, que é o Tudo Nela é de Se Amar, e as pessoas perguntam, ah, mas tudo é de se amar mesmo, né? Mas não estou falando de mim, estou falando sobre como a gente precisa tratar desse instrumento do auto-amor, do auto-afeto, como algo muito concreto, né? Não é só uma experiência de um sentimento pessoal, mas é uma experiência que atravessa as mulheres pretas num país racista, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens. E aí eu estava tateando de maneira muito superficial, muito para entender um pouquinho como é isso. Eu acho que a gente faz essa linha do tempo dos textos, e no final eu também pretendo trazer um que seja mais recente, para vocês entenderem como foi um pouquinho essa travessia e a gente conversar também em dados concretos sobre tudo isso. Então, eu escrevi, então, perto de 2016, sobre essa compreensão inicial do que significava isso. Vamos ver se a gente consegue acompanhar essa conversa a partir disso aqui. Eu disse que, na época, eu ouvi recentemente que eu era da geração tombamento. Aliás, pausa, parêntese aqui. Muita gente não faz ideia do que seja isso. Talvez, principalmente, as meninas pretas saibam, né? Que esse é um termo que surgiu na internet, porque Carol Conká, muito antes de ser cancelada na internet, era uma rapper muito celebrada. É, depois de ser cancelada, né? Era uma rapper muito celebrada e inventou uma música que trouxe coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ver na internet. lírica, movimento, cores, muito orgulho. E a música dizia, já que é pra tombar, tombei. De repente, as pessoas começaram a usar esse mote, né? As pessoas do tombamento, as pessoas da estética orgulhosa, as meninas pretas, os homens pretos, que colocam mesmo seus cabelos pra cima. Isso a gente tá falando aqui de 2015. Gente, ontem, ontem, né? Faz muito pouco tempo que a gente não tem vergonha de colocar o cabelo pra cima, em termos históricos, assim. Realmente, ontem. Então, na época, eu ouvi recentemente que eu era da geração tombamento. Preta, pobre, consciente, que carrega esteticamente a cura pro próprio tormento. Meu tormento não nasceu comigo, e eu me lembro de senti-lo bem no colégio, dos meninos que me revelavam que amor próprio era privilégio. Meu amor próprio foi construído, demorei, mas aprendi, e aos 18 concluí que o meu padrão não é daqui. E quis lançar aos quatro ventos, pendurar uma faixa amarela. Quando eu vi uma pretinha triste, eu escrevia ou dizia pra ela que tudo nela é de se amar. Tudo. O modo como os músculos dos braços protuberam. A pele que contorna a carne do rosto, iluminando e escurecendo onde quer. Tudo. O cabelo que trava os dedos na hora de acarinhar, que é como se dissesse, se eu te permitir tocar tão profundo, então pode permanecer entre os meus fios. A forma como enfrenta a vida, tudo nela é de se amar. A pele preta já vem do ventre, tatuada, inteira, de história, que é a memória ancestral retratada na forma do nariz, na forma como lida, como fala, como luta, e como cala, porque luta até no silêncio, dos lábios mordíveis, mastigando qualquer coisa. quando repara e se envergonha, sorriso que contrasta, o tanto de amor que ela já sabe que vai precisar ensinar aos seus filhos, ela já guarda em cada maçã do rosto. Tudo nela é de se amar. É que se se considerar que esse fio forte surgiu de dentro da cabeça dela, deve-se supor que o que há dentro dela não é fraqueza. E que se aparenta fraqueza é porque ainda não lhe oportunizaram a reconciliação consigo, porque a sua natureza é a de ser forte. Quando os olhos vão ao espelho e, diferente dos olhos dos outros, os seus enxergam a força da raiz, ela encontra a liberdade de se amar. E nisso há tanta beleza. A descoberta de si, depois de crescida, energiza o corpo que urge em recuperar o tempo perdido de se amar e descobre finalmente, antes tarde do que nunca, que tudo nela é de se amar. E aí, naquele Enem, caiu o Beauvoir. Simone de Beauvoir pudera. Eu, no nono período de direita, não sabia quem era. Eu tentava curar esse vazio de formação acadêmica, ou tentava curar minhas pretas da falta de amor epidêmica. Mas, além de preta ser burra, não, vamos correr atrás. Porque mulher tem que ser inteligente. Mulher preta, muito mais. Mas eu abri um livro de história, nada ali me satisfaz, porque não tem nenhum livro que diz que para uma mulher preta estudar feminismo pode ser uma tarefa infeliz. Porque, enquanto as mulheres brancas lutavam sem medo pelo direito de trabalhar por elas, nossas bisas acordavam cedo e lavavam as roupas delas, cozinhavam as cobridas delas, lustravam os móveis delas, cuidavam dos filhos delas. No feminismo acadêmico, um mar de ondas me levou. A sufragista veio firme, mas a minha bisavó não votou. E, até hoje, eu me confundo tentando entender a treta. Não votou porque era mulher ou não votou porque era treta? Na academia ou fora dela, que ao menos tenhamos sorte, porque todas sonhamos um tempo em que não tenhamos que ser tão fortes. O mercado, há três anos atrás, olhava para ela e dizia, olha, lamentamos. Base para você não fabricamos, pó para você não inventamos. No entanto, lamentamos muito, decepcionar não é o intuito. Põe lá seu aplique, faz lá sua trança, porque o nosso produto, sua beleza, não alcança. Talvez, algum dia, nesses critérios, alguém mexa, mas, por enquanto, passa aí seu batom velho na bochecha. A Natura, a Avon, qualquer outro serviço análogo, obviamente, não trazia você no catálogo. E se tinha uma lá, assim, né? Agradeça porque te representamos. Mas se achou pouco, não se esqueça. Lamentamos. Existe uma distância enorme entre o lamento e a atitude, porque é inocente, mas maldoso o discurso que ilude e diz, a pele dela é tão boa que não precisa nem de maquiagem. Há milhas entre a vontade de mudar alguma coisa e essa bobagem, porque enquanto essa fala apenas admira esse abismo, o meu orgulho estético semeia, é porque não dá para enfrentar o racismo enquanto você ainda se odeia. Isso é meia de verdade, para colher no final. Como eu explico a minha alegria em ver uma pretinha no comercial, uma base no tom ideal, um esmalte nude real? Como que eu explico a sutileza e amplitude dessa demanda? Porque eu quero que tudo mude, mas a curtos passos tudo anda. E calhou de eu ter consciência disso naquele tempo, lá na faculdade, a única preta da turma, federal, universidade, ou seja, tudo que aprender aí trata de devolver à sociedade. Mas é só olhar a festa VIP que são as federais, se tivesse mais preto lá, ia parecer que tem preto demais. E de palestra em palestra precisam ser lembrados que o racismo existe, ficam todos chocados, porque racismo é um crime perfeito que só a vítima vê. E quando se vem insatisfeita e não guarda mais pra si, vira ela própria suspeita, acusada de mimimi, e a gente se sente meio otário por ter feito barulho. Retirar a negritude do armário ainda é visto como esbulho. A gente ajunta adversário porque vive com orgulho. O bagulho é louco e é necessário ser mais louco que o bagulho. Aí chega o dia 20, dia da consciência de que radical, é um militante, cansado de ter paciência. mas a gente tenta porque na prática o método aperfeiçoa, a gente vem falar rimando que é pra ver se não magoa, mas se vocês ainda estão escutando é porque a gente não fala à toa. É isso. Acabou. Agora acabou. Gigante. É grande. Na época que eu escrevi esse texto, eu não conseguia ter percepção. Ah, obrigada. 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 Que bom. Obrigada. Quando eu escrevi esse texto, eu não tinha percepção. Vamos aos dados que importam pra além da poesia. Que eu tava fazendo poesia. Eu não tinha percepção de que eu escrevia bem. Eu não tinha percepção de que essa era uma história que era mais do que só minha. Tinha nada disso. O que eu tinha era uma vontade muito grande de colocar pra fora os incômodos que estavam atordoando o meu corpo. E aí a gente vai compreender porque a gente chama esse nosso encontro de corpo e poesia. em algum momento eu fui quase obrigada a colocar esse texto pra fora. Quase obrigada. Muito contrariada. Entrei numa atividade na universidade que era de direito e eu pensei direito nada tem a ver com poesia. Dizia eu mesma para mim mesma. E alguém, sempre tem alguém no nosso caminho, né? Que dá uma empurradinha e diz, olha, faz isso, faz isso sim, faz isso acontecer, isso importa. E aí com muita vergonha porque esse texto não foi eu que coloquei na internet. Foi alguém que gravou esse evento que eu nem sabia que estava sendo gravado e alguém me arremessou no mundo. E aí, de repente, esse vídeo começou a ser compartilhado e depois eu moro hoje em Salvador, né? Bahia, daqui que eu falo com vocês. Mas, especificamente, numa ilha chamada Ilha de Maré. Eu moro numa comunidade de pescadores e marisqueiras bem afastada, assim, do mundo. Então, é uma decisão pessoal. No entanto, estou aqui no continente para falar com vocês. mas eu sou advinda de uma cidade muito pequena chamada Coatiz, no interior do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade de 14 mil habitantes, onde não havia nem advogada negra, que era a coisa que eu estava começando a me tornar, muito menos escritora negra. Então, assim, eu não me vi em absolutamente ninguém. E não havia a efervescência de um assunto que era, obviamente, muito fundamental. e vocês conseguem hoje compreender, porque a gente não está mais em 2016 e os avanços a respeito da questão racial no Brasil têm seus... Suas... A gente tem algo a comemorar, sim, porque olha só o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está conversando sobre isso. Certamente, isso é uma coisa que não fazia ou não faz ainda parte da rotina de muita gente, mas que a partir do momento que a gente começa a falar abertamente sobre isso, passa a trabalhar nessas camadas muito sutis e muito sofisticadas que são as camadas do racismo na sociedade brasileira, né? Porque a gente nem consegue perceber o problema de, por exemplo, para mim, como maquiadora e adolescente, não haver base no meu tom será algo que afetava a minha autoestima. Porque, no fim da linha dessa compreensão, era eu sendo informada por um mercado estético nacional que eu não tinha uma beleza a ser contemplada pela indústria. Ou seja, nem meu dinheiro eles queriam. Essa era a análise que significava para mim e eu digo da sutileza porque, embora sendo uma maquiadora, eu não sou uma pessoa inocente, né? Eu sei que a gente não vai resolver o racismo colocando base no mercado. Eu tenho muita consciência disso. Mas eu acho que essa análise de uma pessoa que conseguia entender lá na ponta esses detalhes, né? Quando eu falo da base no tom ideal, certamente as meninas pretas vão concordar comigo que parece bobagem para quem não se importa. Mas para quem teve que procurar por que quando vai frequentar o mercado de trabalho, a tua olheira reduz a tua imagem como profissional porque essas pessoas já olham para essa tua pele, para esse teu cabelo e pensam, você performa qualquer coisa menos uma imagem de poder, você precisa da maquiagem para poder tentar resolver um problema que já é você, né? Então, assim, essa pequena sutileza é um exemplo da sofisticação dessas camadas muito... Olha, e assim, estou falando de mercado estético, a gente tem tanto assunto, né? Eu acho que qualquer pessoa que viesse, que escrevesse sobre isso, que viesse de qualquer outra perspectiva, certamente traria de sua perspectiva, e aí a gente vai falar, não sei, do esporte, a gente está falando de mercado de trabalho, a gente está falando de... Enfim, são muitas as questões que podem ser trazidas com um pano de fundo para entender cada uma dessas camadas. A gente, enquanto sociedade, quando analisa isso, pensa, meu Deus, como é que a gente resolve isso tudo, né? Uma das formas da gente começar a pensar isso é realmente começar a escutar as pessoas a partir de suas perspectivas. E aí, olha só que interessante que começa a acontecer. Eu que já não imaginava que era possível que de mim estivesse partindo poesia, porque a autoestima intelectual era baixíssima, começo a compreender que há um público atento ao que eu estava escrevendo e esse público era de muitas, olha só, mas não são... Hão muitas que, assim, falando assim, fica genérico, né? Mas há muitas que me foi arremessada diante de mim, que eram, tipo, quatro milhões de pessoas entrando em contato comigo, eu de quartiz, 14 mil pessoas na vida vendo essas pessoas na padaria. De repente, tinha gente fora do país falando, meu Deus, eu estou chorando com esse texto. Minha filha escuta essa poesia e decidiu não se matar. Era esse tipo de mensagem que eu comecei a receber. E esse tipo de informação veio, assim, como um... né? Uma coisa assim, meu Deus. Estava aqui quieta e, de repente, de repente, parece que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Eu achei que eu estava só escrevendo um negócio que eu estava sentindo, de repente, estão dizendo que é poesia. Olha, eu acho que esse ponto é importante porque parece... É óbvio, né? Eu estou escrevendo um texto enorme, tem rima, tem métrica. Como que você não estava vendo que era poesia? Ora, eu não estava vendo o mesmo. Por quê? Porque o que eu conhecia de poesia era o que a literatura me apresentou na escola. O que a literatura me apresentou na escola era... Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu não estou fazendo uma crítica. Entendam e espero que entendam mesmo que a gente está falando de uma escrita que era feita de si para si mesmo, uma escrita sancionada, uma escrita que reproduzia discursos hegemônicos, estéticas hegemônicas, e seria um delírio da sociedade achar que eu teria a estima o bastante para encarar aqueles homens com seu uísque, com seu cigarro no fim de tarde, com seus filhos bem cuidados por suas esposas em qualquer outro cômodo, que eu fosse olhar para aqueles indivíduos e fosse me enxergar como possibilidade também. Porque não era uma realidade. Porque eu estava fazendo direito, mas também estava fazendo curso de maquiagem para poder ter grana para poder virar como a senhora era poeta. Entende? Então, assim, primeiro a gente está falando dessa distância, essa primeira distância. Então, eu não me enxergava. De repente, alguém me falou que eu era e se organiza e aí eu fui. Ah, vamos entender então. Poeta, agora é poeta. Mas, quem for ler esse livro aqui vai entender que vai ser difícil garimpar um texto, por exemplo, sobre o amor. Sobre uma experiência. Inclusive, só alguma coisa muito contrária, assim. Porque não tinha muito essa coisa da contemplação da vida. Tinha uma coisa da contemplação da dor. Era uma coisa de uma contemplação um pouco raivosa de alguém que não podia sair socando o mundo. Que embora eu fosse muito... Não dá para saber. Eu sou uma pessoa bem pequenininha, assim. Eu sou baixinha, bem pequenininha. As pessoas me encontram. As pessoas me dizem Nossa, como você é pequenininha. E aí as pessoas mal podiam compreender que nesse frasquim de ser humano tinha tanta raiva. tantas vezes que as coisas se fechavam. Tantas vezes que eu entrei naquele escritório de advocacia pronta para colocar o melhor de mim nos meus estudos. E as pessoas olhavam para mim, me tratavam como uma secretária procurando meu chefe por trás. Cadê? Cadê? Aí você pensa assim, ah, mas gente, as pessoas podem confundir. Mas é que se as pessoas confundem todos os dias, aquele exercício de poder me reduzir de tal modo que eu me sentia repelida pelo sistema de justiça. Olha só. A gente fica se perguntando por que as pessoas não se enxergam em tais lugares? Por que essas coisas não estão funcionando? As pessoas não conseguem compreender como esses graus de sofisticação desse racismo operam nesse corpo, operam nessa subjetividade de maneira muito sofisticada. E é só assim, com esse olhar bastante apurado que a gente consegue compreender, sugerir, a criação de uma empatia que possa... Opa, um... É... Porque só a vítima vê. Olha, é curioso se apontar isso, eu vou até fazer esse gancho aqui. Eu usei essa frase que, na verdade, achei que ela rimava ali, mas que me fazia compreender que, às vezes, eu precisava explicar com muita delicadeza para alguém que eu recebi um olhar. Um olhar. e que aquele olhar significou muitas coisas, muitas coisas, muito pesadas. E cada pessoa que vai entender, a depender da compreensão que a pessoa tenha sobre a sociedade brasileira e seu racismo, a maioria delas, pelo menos na minha experiência, vai dizer que eu estou doida. Ah, mas... Você entendeu errado. e para as pessoas negras que já sabem o que é isso, é aquela sutileza em que você não pode encontrar no nome inúris da lei, você não vai encontrar no código penal que aquele olhar foi criminoso contra você. Você não vai encontrar isso, essa sutileza. Mas você sentiu no corpo, na pele, você entendeu quantos símbolos carregavam aquela maneira que você foi enxergada. E aí, são sobre essas sutilezas que vão se acumulando nesse corpo e nesse corpo que escrevia que me faziam achar que, bom, agora as pessoas estão me escutando. Então, peraí, se eu faço, bom, poeta, artista, vamos trabalhar agora, vamos ver o que tem como fazer e tudo mais. E aí, o meu segundo texto, gente, esse era o primeiro... Curiosíssimo. Esse era o primeiro texto. Eu perguntei, cadê seu livro? Eu pensando, que livro? Que negócio de livro? Eu posso fazer um livro? Como assim? Isso não existe. E aí, tá, vamos lá. Talvez eu... Opa, alguém do direito. A próxima compreensão que me foi, que aconteceu comigo, que também foi muito transformadora e talvez eu já imagino que nessa altura do campeonato vocês estejam minimamente familiarizados é com a ideia de racismo estrutural. tal vez para quem já esteja acostumado com essa informação porque esse termo passou a ser até usado como uma palavra, um termo só, não porque o racismo estrutural tem que acabar com o racismo estrutural, mas isso era um pouco recente, essa ideia da compreensão de que o racismo faz parte da estrutura. Até porque, tempo atrás, racismo era simplesmente chamar uma pessoa de macaco ou, sei lá, impedir alguém de entrar num ambiente porque ela era uma pessoa negra. Hoje a gente compreende que o racismo não é só sobre pessoas negras, a gente está vivendo numa sociedade, nós temos povos originários, pessoas indígenas e a gente não está falando só de xingamentos porque a gente não está falando só de uma relação subjetiva, de uma ofensa à dignidade. Quando eu compreendi isso, parece que a cabeça explodiu e aí eu senti que se eu tinha capacidade de compreender aquilo e se eu tinha como organizar as palavras para dizer para as pessoas, eu precisava que todas elas acompanhassem essa reflexão. Aí eu escrevi assim, nunca esqueci, porque foi essa pessoa que me ensinou, Soninha Freitas, nunca esqueci Soninha Freitas palestrando em Beabá para tentar explicar a complexidade do problema do racismo no Brasil. Ela dizia algo como, bom exemplo é a construção, pensem em paredes de uma residência, tijolos formam a estrutura e com o concreto a arquitetura ganha formato e aparência. sociedade é a construção e o racismo é o cimento, componente estrutural, formador fundamental do interior e do acabamento. E nessa fala eu acrescento, nossa estrutura social foi forjada no sofrimento, houve apoio intencional, atuante, fraudulento, apoio internacional à tese do branqueamento, descolorindo e repintando tinta de sangue e caneta que se não branqueou os corpos, alvejou as almas pretas, impôs ao traço apagamento. Resultado, parda, morena, mulata, mestiça, quatrocentos anos de injustiça e a paz se fez mais omissa que a melanina na sua tese? Então compreenda de uma vez, se a tua história te pigmenta e a sociedade te lê marginal, a necessidade te orienta a querer justiça racial. Mas eu sugiro que seja atenta, não só cortar o eufemismo, mas lutar por protagonismo no que realmente te representa. Porque se o racismo que experimenta respeita a regra geral é mais cruel para quem aparenta, quanto mais preto mais desigual. Mas há motivo de luta para todas nós, afinal. Preferida ou preterida, preta ou parda IBGE, a vantagem só é oferida por quem o sistema racista quer. Queremos desconstrução porque tentar sugar cimento sem romper a estrutura é como por atadura em anos de adoecimento. Concerto é planejamento, consciência, postura, análise de conjuntura, vontade, conhecimento, educação. Educação rima com coisas muito simples. Rima com falar das nossas coisas não só em novembro, rima com entender que ter medo da polícia não é por acaso, que a propaganda não é inocente, que se a senhora preta não te olha nos olhos para falar com você, doutor, é responsabilidade sua educar seus filhos para respeitar meus filhos para que as próximas senhoras pretas não tenham esse peso no olhar. Queremos desconstrução porque tentar sugar cimento sem romper a estrutura é como por atadura em anos de adoecimento, conserto e planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura, vontade e conhecimento. Escrevi esse texto. Esse eu pensei assim, bom, acho que vai fazer sentido que as pessoas conheçam, finalmente vou colocar na internet. Aconteceu, foi, fez sentido para muita gente, pessoas começaram, hoje, às vezes eu coloco o trecho desse texto para saber onde ele está no Google, e eu encontro dissertação de mestrado lá na UAPA, encontro uma prova de literatura no sul do Brasil que usou esse trabalho para refletir racismo estrutural, mas que de alguma maneira também pescou que eu estava usando uma métrica lá no, porque tentar sugar cimento sem romper a estrutura é como por atadura em anos de adoecimento, tinha uma coisa de repente que eu estava aprendendo em algum lugar, nem eu estava sabendo de onde veio isso. Tem uma coisa que começou a ser um problema para mim quando as pessoas começaram a entender que eu estava na literatura, um problema, eu comecei a ter um problema, as pessoas começaram a me perguntar, então vamos falar de literatura, mas são suas referências, quem são os autores que você conhece, não, por que o modernismo, por que esse autor aqui e tal, e vamos trabalhar com isso, e eu, minha cabeça assim, você faz uma incursão para dentro da cabeça, minha cabeça era cri, 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 quem são esses ou quem são as referências, cadê esses poetas que não fizeram parte aqui, ficava envergonhada, ela é advogada, inclusive vou fazer um parêntese aqui importante, eu sou aquela pessoa que teve acesso às políticas de democratização do ensino superior, que interiorizou a universidade para eu poder entrar nela, a universidade federal está lá no interior para que eu pudesse frequentar, e a minha realidade fática não estava na frequência de leitura de autores brancos, de autores quem, quais, vamos fazer um acompanhamento aqui bastante importante, por que eu aprendi a certa altura que eu não tinha mais que ter vergonha disso, ou fazer o que eu estava fazendo, que era correr atrás, então vamos correr, cadê esses homens brancos que eu preciso ler e que eu não li? Eu comecei a fazer isso, depois eu segurei a minha onda porque alguém me informou uma coisa muito importante, olha, existe um, primeiro, embora eu não tenha lido esses autores, certamente eu li muito mais autores brancos do que quaisquer, qualquer número de autores negros que possa existir, assim, então se eu estou defasada, talvez esse problema não seja exatamente meu, assim, segundo, por que eu estava usando repente se eu não conhecia isso enquanto literatura, de onde veio isso? Eu escutava rap com fone de ouvido para ir para a faculdade porque eu pegava seis ônibus todos os dias durante cinco anos, três para ir, três para voltar, numa rodovia, o tanto de rap que eu escutava, de Racionais, em si, da rapadura, espero que vocês conheçam esse cara incrível, me fazia ter contato com uma literatura oral e a gente está muito mal acostumado, né, a achar que agora que as pessoas, um país pobre como o Brasil e que a literatura tem esse requisito, né, para você ter acesso a essa arte, você precisa saber ler, a gente está falando de um país onde um percentual absurdo de pessoas não sabem ler e de repente eu que acessei a universidade já estava sendo cobrada por um background de literatura dizendo que eu não tenho que ler não, dizendo que eu tenho que ler sim, o que eu não poderia era ignorar a quantidade de referência, fazendo aqui um parênteses, eu falei de uma literatura hegemônica que escrevia de si para si, mas é por isso que eu não me reconhecia nela, mas havia sim uma arte que escrevia e diante da qual eu me reconhecia, que era essa literatura oral, essa quantidade de produção artística que se fazia presente e relevante para a sua comunidade independente da limitação das possibilidades de escrever, registrar, editar e se fazer lido nacionalmente, vendável nacionalmente, então acho que a pergunta é outra, acho que não é sobre se eu li Fernando Pessoa, sei lá, quem são essas pessoas, é se vocês ouviram Racionais, quem é que vai dizer contra a importância de Racionais MCs na construção da lírica, da compreensão de si enquanto povo, de uma parte significativa da população brasileira e vem me dizer que o problema é que eu não li quem eu tinha que ler, aí eu me situei assim, falei não, aliás, me situei um pouco melhor, ao invés de ler os autores brancos que me faziam falta porque havia um grupo tomado de assalto pela minha capacidade de escrever e que precisava me validar de alguma forma, então ficava procurando cadê para você dizer que você pode pertencer a esse lugar, eu fiz um caminho que foi fundamental para mim que era estabelecer um ano da minha vida em que eu ia ler apenas autoras negras, quem são elas, onde visem, onde vêm, como se reproduzem, onde elas estão, e aí eu falei sobre isso num texto que pouca gente conhece, eu vou recitar porque eu lembrei dele aqui, nem estava aqui no planejamento, mas eu fui de Bell Hooks a Sueli Carneiro, passei 2018 inteiro procurando mulheres negras para ler, eu senti que vendo a vida pela perspectiva delas, eu pudesse trilhar caminhos que me levassem a amadurecer, é que eu não esqueço da Angela Davis no Brasil e o tanto de gente que a seguiu e ela agradeceu que tivessem ido, mas deixou um conselho, o melhor que podia dar-lhes, eu aprendo mais com a Lélia Gonzalez do que vocês poderiam aprender comigo, de mulheres, raça e classe, a Lélia Gonzalez, preto, gays, a mefricanidade e um mundo de visões se mostravam, as leituras cavam e do mesmo lugar viriam mais, é uma fonte de água que lava mágoas e as almas retomam o caminho ancestral de suas forças vitais, Beatriz Nascimento e a brandura assertiva do Ori que produz poesia pungente, um defeito de cor, livro grande que mede o tamanho do rombo do peito da gente e Maria Firmina e Carolina e Estela do patrocínio entre pioneirismo, lirismo, loucura, processo de cura, clausura, fascínio, literatura sem trono a BL, experiências de ganhos e custos, escrevivências para autor Evaristo, incomodando os sonos injustos. E eu li, me ganhou, me nutri, me inspirei, mas a realidade atropela o processo. A linguagem se faz acadêmica e aumenta a distância para aqueles que não têm acesso. E eu faço o que com isso? Eu já pensei, com tudo isso que eu aprendi, se a língua é um instrumento que melhor detalha a complexidade do que eu entendi. Por isso, eu mantenho em riste um corpo sedento, mas no cortejo das palavras um forte aliado, porque eu ainda sinto tudo e não deixo de lado. Revolta, é casa sem janela trancada por dentro. Mas para escrever sobre a revolta eu saí do lamento. Você convive com o tormento, mas lida com os fatos. Você dá uso ao letramento, mas mantém os atos para ter a vida em coerência com os ensinamentos. E logo aprende mais e aprende o principal. É que você aprende em todo lugar. Conhecimento tal que estava ali sob a camada que se esconde num local onde ninguém queria estar e aquilo te habilita a vislumbrar mais tal que às vezes é oposto ao que se viu primeiro e tem aquela ideia que antes era radical, mas você entende que só ela explica a coisa por inteiro. Depois daquele 2018 onde eu li Essas Mulheres, aí, meus amigos, aí não teve jeito. Não teve quem pudesse me convencer de que esse meu cabelo para o alto, esse meu tamanho pequeno, essa minha maneira de fazer poesia não se encaixava aqui ou ali. Eu entendi que eu tinha um caminho para seguir, esse caminho era meu porque esse caminho estava sendo provavelmente iniciado ou parte de uma linhagem de pessoas que estavam fazendo coisas inaugurais. Estavam entrando pela primeira vez na compreensão e sacudindo a percepção das pessoas que não estavam acostumadas a enxergar a vida pela perspectiva dos corpos que sentem poeticamente a sua existência e estão informando mesmo, sabe? Independente de legitimação. Agora, pausa para a gente encaminhar para o final, ok? Espero que vocês contribuam com essa. O final é, a gente não está falando só de poesia para resistir, né? porque essa pessoa que fica, não, que agora esse racismo, pai, aí eu sentava freneticamente e tal, a certa altura eu pensava, tá, tá, mas e além, e além? Porque assim, é isso? E se eu quiser escrever outra coisa? Porque agora as pessoas me perguntavam, tá, e o racismo, e aí eu chegava nos eventos e precisava compartilhar esses textos de dor e vocês não imaginam a treta que é escrever sobre uma dor e ficar enfiando o dedo nessa ferida todas as vezes que vai precisar apresentar a sua arte e no final ver as pessoas aplaudindo isso. Por favor, aplaudam sim quando vocês quiserem, tá? Mas eu só quero dizer como é a complexidade de você abrir esse portal dentro do coração que é colocar uma arte para fora. Quem aí faz arte que eu sei que vocês são muitos que fazem arte, tá ligado como é? De você desenvolver um trabalho onde você realmente abre, você tá aberto, você tá exposto e às vezes as pessoas passaram por essa, por essa, no gato aqui, fazendo intervenção, uma participação especial, querida? Abre lá. Por favor. do que é você colocar e abrir, se abrir dessa maneira e de repente você não se fecha porque a coisa tá ali mais ou menos sendo dita, as pessoas se entendendo parcialmente e aquilo começou a fazer mal pra mim. Mas não tava dando tudo certo? Não tem um livro? O que o Lázaro Ramos agora sabe quem você é? O que é muito legal. Mas tinha uma coisa errada ali comigo, sabe? Não tava assim, não tava assim. Eu comecei a acompanhar o trabalho de outras mulheres pretas que começavam a dizer que não queriam ser elogiadas como fortes e guerreiras e pessoas que aguentam tudo porque essas são características que acompanham só o final dessa, dessa jornada. Afinal, acompanham um trajeto que deveria repensar quais são esses pesos que estão sendo colocados sobre esses corpos, né? Ao final e talvez ao final dessa nossa reflexão e não o final do meu trajeto quanto autora, eu consigo compreender que há muito pra ser escrito, mas há muito pra ser escrito além da dor. Eu sei que há muito pra ser feito, muita gente precisa compreender, às vezes diziam assim, mas Luciene, esses textos são ótimos para despertar as pessoas, às vezes você vai lá e pelo menos uma pessoa que você desperta já resolveu o problema e de repente eu achava mesmo que eu era essa super heroína que tinha que ficar indo e pegando ônibus e gastando passagem e onde chamam ela, ela vai e aí ela desperta as pessoas. E aí eu ia pra casa com fome porque essa sangria não estanca e eu achava mesmo que a gente não está falando de um problema que é meu, vocês concordam com isso? A gente tem que resolver esse problema enquanto sociedade e de repente eu esgotada dessa capacidade inclusive de sentir com pureza tudo isso que movimenta um corpo que deseja fazer arte me via ali um pouco amarrada pelo aquele discurso que eu decidi produzir porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades de mim fazer um texto que diz que tem uma pedra no meio do caminho. Entendeu? Ué, cadê? Cadê o resto? Cadê você despertando as pessoas? Cadê você trabalhando contra esse racismo aí? E aí pra que isso pudesse acontecer de uma maneira um pouco mais honesta, né? Eu o último texto assim que eu escrevi que que eu senti assim de dizer com com verdade o caminho complexo que eu percorria foi um texto que encontrou muitas pessoas inclusive Catarina aqui que disse poxa termina com esse texto porque ele é um texto que ele não a gente não tá falando só sobre celebração a gente tá falando sobre uma coisa que a gente precisa resolver junto e que envolve muita complexidade é eu quero ser honesta com uma coisa que eu aprendi recentemente que é a arte ela tem um poder extraordinário eu não tinha essa compreensão quando eu comecei porque eu não sabia que eu tava fazendo isso eu só entendi depois que a poesia diferente de qualquer texto corrido tem uma capacidade muito própria de fazer conexões entre poucas palavras e alcançar um extraordinário do que está sendo sentido pelo corpo do outro eu não tinha pretensão eu não tinha ideia de que isso era como funcionava essa coisa de fazer arte hoje recentemente eu entendi e eu não quero deixar que o racismo me tire a possibilidade de produzir essas conexões extraordinárias que estão pra além da luta porque esse corpo resiste mas agora aprendeu que ele precisa também existir existir escrever sobre as pedras que não precisam ser pedras podem ser apenas formações geológicas quando me perguntam se eu estou bem eu digo que eu estou bem dividida entre saber me alimentar e lamentar eu sinto uma saudade estranha de saber um pouco menos de ser aquele humano médio que passa sem se importar o caminho da consciência é um lugar de desassossego e hoje a mais banal é uma notícia já me tira do lugar e a mente perturbada da busca pelo aconchego lendo de Sueli Carneiro a morena Maria a que importa estudar a existência de Cux e de que a filosofia grega descende da africana a que importa estudar a cosmovisão yorubá e refletir a revolução haitiana qualquer pessoa preta que se abre a consciência resguarda um certo respeito por qualquer preto que enlouqueceu é preciso estar ciente que a verdade estraga a ideia de normal que a vida te ofereceu você começa a respeitar o torpor de quem bebe de quem fuma de quem chora e quem sente demais e aos pouquinhos apreende da vivência que a loucura é de quem espera que essa cura venha junto de omissão e paciência quando entende que sua corte faz parte da base de um sistema que sem base não tinha se erguido compreende a inocência de esperar que os instrumentos do opresso vão ajudar a libertar o oprimido existe uma barreira após cada obstáculo sobre essa armadilha a Zandieri vai dizer o genocídio é como um monstro grande cheio de tentáculos e a certa altura um deles atinge você tem um tentáculo para preta de roupa mais cara tem um que ataca o crespo e a pele retinta dela tem um tentáculo que enrosca o corpo todo da negra de pele clara e atravessa o peito grande dela o genocídio tem um tentáculo para a negra idosa atravessada pela ideia de que aguenta tudo tem um tentáculo para o preto que é porteiro e segurança que por ter que trabalhar desde cedo não teve estudo tem um tentáculo para o preto que ama estudar mas não performa sua revolta então parece afeminado e tem para aquele que vivendo intensamente sua revolta já acorda e espera ser exterminado tem um tentáculo para a preta que faz sua faxina e tem para aquela que já está fazendo seu mestrado essa metáfora do monstro nos ensina que não tem escapatória para um racismo que é tão bem estruturado eu aprendi recentemente que eu vivo no caos que é preciso estar lúcida do caos vivido que é necessário conhecer a nossa história não contada ter na mente o maior número de livros lidos contar em roda suas histórias e ouvir atenta quem despertou para a lucidez muito antes de nós e acumular saberes para com sabedoria providenciar que mesmo longe escutem nossa voz e que essa voz seja de tal maneira articulada que até quem não viveu não entenderia seja tocado para não só se emocionar mas de tão desassossegado querer se movimentar no dia a dia e finalmente estar minimamente organizado para conduzir com lucidez toda essa dor que a gente sente recomendo-se benzer para enfrentar o fim do ano que por vezes sem notar marca também o fim da gente me perguntam se o que eu falo é por amor a causa vê se eu aceito um amor que me dê tanta azia já não dá tempo de ler Angela Davis provar que a terra é redonda e cortar amor em poesia aliás ouça-me bem amor preste atenção o mundo é um mundo vai triturar teus sonhos tão mesquinhos vai reduzir as ilusões a pó ouça e respeite a dor tenha visão que você não está sozinho vai encontrar mais gente no caminho para dividir o banzo a raiva e a dor eu falo da ilusão e da tristeza que invade porque eu entendo que a clareza dessa nocividade é o que permite nos reconhecer na passividade para resgatarmos todos juntos nossa humanidade e reunirmos energia para algum dia alterar a realidade esse é o poema lucidez e com ele eu vou finalizar essa nossa conversa espero que vocês tenham gostado que tenha feito sentido para que toda coisa espero que tenha feito sentido para vocês e agradeço a atenção estou atenta para ouvir agora obrigada lucinha suas palavras são poderosas me sinto privilegiada de fazer parte desse momento como já foi dito sua escrevivência eviscerava e possibilita contato com vozes de mulheres negras ancestrais muito muito obrigado por esse momento vamos abrir para os participantes colocarem questões reflexões ainda temos um tempinho podem escrever no chat ou abrir o microfone o cien boa noite boa noite boa noite eu escrevi aqui quando você falava uma frase que vai ecoar alguns dias você diz o seguinte colocar para fora os incômodos que atordoavam o meu corpo isso é muito poderoso isso me lembrou uma acho que uma profissão de fé não vou chamar mais de poesia vou chamar mais de uma profissão de fé que me marcou muito e te confesso que pela segunda vez nessa existência nessa resistência eu fui marcado hoje com as suas palavras eu vou estabelecer um diálogo entre você e alguém que é muito importante você vai reconhecer é o finalzinho da construção afinal avanço e espero afinal e bendigo aos céus porque quis Deus que negro azeviche fosse minha cor e já compreendi afinal já tenho a chave negro 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 negra sou quando eu ouvi pela primeira vez foi uma das coisas mais poderosas assim e seu poema de abertura seu poema de fechamento são tão fortes fortes né e demonstram são duas grandes mulheres que usando mais uma vez uma outra frase que você disse corpos que sentem poeticamente a gente está precisando de muita poesia mas ao mesmo tempo precisando de poesia a gente percebe que essa poesia ela transforma e ela atravessa cada um de nós e faz com que determinadas certezas sejam praticamente despedaçadas no bom sentido desse despedaçamento para uma reconstrução então te agradecer imensamente por essa noite aí de arte arte que transforma obrigado obrigado Tarcísio esse texto é maravilhoso gritaram-me negra quem que não fica assim né quando escuta essa recitação maravilhosa valeu pela lembrança obrigado pela ponte me sinto honrada por me colocar assim ao lado dessa grande autora obrigada mais alguém no site tem parabenizações pelo seu trabalho Luciene parabenizo mais uma vez pelos seus poemas o poema lucidez é o meu favorito como eu já tinha dito a gente utiliza o seu material para desenvolver algumas atividades no instituto se não tiver mais ninguém para colocar alguma questão a gente pode encerrar e deixar aberto o convite para a Luciene para participar de outras atividades seja bem-vinda ao instituto langagem e mais uma vez obrigada pela sua disponibilidade a Kátia Reis colocou palavras não cabem para expressar o quanto te escutar me atingir me emocionou palavra quando acesa não queima em vão deixa uma beleza posta em seu carvão intensamente verdadeira obrigada obrigada Kátia estou te vendo aqui obrigada a Luana levantou a mão pode abrir o microfone Luana boa noite a todos só agradecer assim portanto que você deu a gente eu faço parte do do grupo né para a terapia para mulheres negras que a Catarina ela coordena e assim é incrível e a gente utiliza né é levado seus textos para lá e foi a partir daí que eu tive a oportunidade de conhecer seu trabalho também sou advogada negra periférica de Salvador então me identifiquei de diversas formas assim com a sua fala e é só agradecer mesmo agradecer o Instituto agradecer você tenho uma oportunidade maravilhosa e gratidão também Catarina obrigada Luana pela sua participação obrigada Maria José Maquineta perguntando como entrar em contato com você se você quiser deixar no chat as formas de contato informações então como eu falei do livro vocês fortalecem muito se vocês adquirem esse livro que vocês utilizam para presentear porque é muito comum que as pessoas mentalizem alguém que seria talvez impactado por essas palavras por essa reflexão que se enxergaria nessa literatura em detrimento de toda uma história então esse é um livro que vocês encontram em muitas livrarias do Brasil nas maiores costuma ter ou digita no Google lá tudo nela Edição Marcos vocês encontram Magazine Luiz no Casas Bahia tem um monte de lugar principalmente nessas lojas online Amazon sempre está em promoção mas é massa também se vocês puderem fortalecer o trabalho das pequenas livrarias então caso não queiram fazer esse movimento ou tenham contato com a livraria física isso é muito importante comprem livros façam esse movimento presenteem com livros então é isso vocês conseguem encontrar esse meu livro em muitos lugares e também através da internet os textos vocês encontram por aí uma coisa que é produzir na internet é isso eu não sabia o que eu estava fazendo estava votando lá e de repente as pessoas reproduzem colocam em outros lugares eu tento dar uma organizada colocando no youtube mas o melhor lugar mesmo é me acompanhando no instagram então quem tem instagram eu vou colocar aqui o arrobinha rapidamente aqui que vocês vão ver junto comigo é arroba lucie.nasc eu de Luciene nascimento e esse é meu perfil e aí é fácil falar comigo lá porque vocês mandam um direct para mim tem alguém que trabalha comigo recebe essa informação encaminha para onde precisa então se você precisa de mim no seu espaço público de discussão na tua universidade me leva adoro me leva então assim estou super disponível nesse momento estou em salvador então presencialmente por aqui também estou disponível a viagens pode me levar pode pode me levar porque assim na verdade eu vim para salvador por disposição para esse movimento assim então eu adoro ir e aí caso vocês queiram então falar sobre trabalho comigo também é possível fazer lá no instagram ou vou colocar também aqui ó assessori opa assessori luciene nascimento arroba gmail.com deixa eu ver se eu coloquei esse é assessori luciene nascimento arroba gmail.com esse é o e-mail que vocês conseguem falar comigo também então assim a editora é a editora assistante sob o selo Estação Brasil então assim caso não sei vocês aí poderosíssimos tem sua livraria podem falar com a editora assistante para ter o livro da livraria e é assim que a gente funciona então acho que é isso se vocês enfim de alguma outra maneira precisarem desse contato a gente se organiza mas normalmente lá no instagram é o melhor lugar para a gente conseguir conversar caso vocês queiram falar comigo ou também a partir do e-mail que rapidamente a gente atende tá bom acho que é isso obrigada o meu já adquiri olha que coisa linda ah não deixou avisado de um evento quem está em salvador perto vou fazer um lançamento um relançamento um lançamento local na livraria escariz do shopping barra já jázinho deixa eu ver que dia é hoje deixa eu só conferir o que vai ser na sexta que vem acho que dia 27 peraí só um instante para não falar errar dia 27 então sexta-feira vou estar presencialmente na livraria escariz que é uma livraria do shopping barra sei lá viagem a salvador vale muito a pena vocês devem saber disso então para a Luana que está aqui bora se conhecer vai ser massa caso possa e é isso acho que vou dizer minhas palavras finais muito obrigada pela escuta atenta foi massa trocar com vocês espero que isso continue reverberando assim para a gente fazer efeito no mundo leiam autoras negras leiam autoras com deficiência leiam autoras indígenas elas estão aí elas estão escrevendo e a gente se enriquece muito quando tem contato com essas outras perspectivas em detrimento de uma história de uma literatura hegemônica que faz parte da nossa formação quanto pessoa né é isso obrigada pessoal obrigada muito obrigada obrigada Luciene acompanha a programação do seminário aberto enfrentamento antirracista pelas redes sociais do Instituto Langaste nos encontramos em junho boa noite a todas e a todos boa noite Luciene obrigada boa noite falou tchau tchau tchau